Fala galera, belezinha? Como é que vocês estão? Bom ou não? Pra quem não se conhece ou pra quem não me conhece, eu sou o Renan filho do Hamilton a gente tá fazendo um chalé aqui na nossa xácara mas hoje tá com o momento de se contrair pra quem já nos acompanha, sabe que a gente fez uma receita muito tempo atrás aí de um linguiço, uma receita prática e rápida tá fazendo no finalzinho de semana muita gente sabe fazer uma porçãozinha de calabresa, né? mas eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês querendo não, um conteúdo pra vocês pra vocês não matar a saudade da gente, né? eu vou fazer, daqui a pouco eu mostro lá a gente tá aqui na casa do Mário, tá? meu sogro, o jacaré tá a Luzia lá, tá minha mãe, a Emily meu pai eu? e o Mário e você tá gravando, Vitória e o Mário tá lá também, tudo lá conversando, fazendo bagunceira eu gravo pra vocês que eu tenho uma porçãozinha de calabresa tá aqui a cebolinha já, bora cortar vem com a gente antes de mais nada, roda a vinheta agora sim, galera vou dar a cebolinha de dão, vou mostrar pra vocês bora gravar eu acho que essa cebola aqui não vai dar dor no zóio porque toda vez que você põe a cebola na geladeira ela perde o ácido dela e aí não dói os olhos vou fazer o teste agora porque a minha sogra costuma pôr ela dentro da geladeira então vamos ver como é que fica vamos ver se tá boa pra poder não dar dorzinha no zóio vou cortar aqui se eu chorar, vocês me perdoam mas não é que eu tô triste não eu tô feliz, tá? olha aqui a pedação de cebola é porque você é ciumento se você chorar é mesmo? é então você não vai chorar não, eu sou muito ciumento não vai não lógico que eu sou, mulher vocês cortam aqui de jeito, eu corto meio fininho a cebola olha, eu não sei se é a cebola ou é o meu zóio mesmo porque eu tô com o zóio ardendo desde cedo por causa do sol e às vezes dá umas irritação mas eu tô achando que é cebola vamos ver se eu chorar é não tá irritando o meu? não? você não é ciumenta? eu não você é pra cacete, dão só falta a faca, galera pegar uma faca e matar eu cortei fino no começo cortar um grosso agora também entendeu? você parou aqui já? quem que não sabe fazer uma porçãozinha de calabresa? pouca gente, né? pouca gente, não sabe mas pra quem não sabe, assiste pra quem sabe acompanha com nós com o mestre Renan não é mestre? como é que fala quando a pessoa é culinária mesmo? master chef master chef mesmo? chefe, chefe Renan não tá ardendo meus olhos rapaz do céu agora bateu nossa senhora mas eu sou homem não choro homem não chora aqui não ai Jesus peraí ai, agora não deu produção o homem não chora produção já estava fora corta isso aí tô continuando produção vai chorando mesmo que senão não dá tempo gente, vocês estão escutando o Hamilton lá da sala falando gente o Hamilton ele fala escandaloso meu pai e minha mãe esconderam esse copo já aqui hoje a Amy tava numa festa toda bonitona ó chegou agora ah, que bonitinha invertendo pro Renan aqui minha mãe tá metendo o veco em mim, galera eu tenho que aprender eu não gosto de cozinhar arroz e feijão porque é comum pra mim eu gosto de cozinhar coisa diferente ela tá falando e quer cozinhar quer que você falou? abre feio não, peraí ela tem um segredo o que você falou pra mim? o que eu tenho que cozinhar pra você? é porque você gosta de cozinhar coisa diferente tem que cozinhar arroz e feijão pra descansar um pouco né, o que? tem que cozinhar arroz e feijão pra descansar um pouco o Milton, o Milton faz eu não eu faço o que? esse negócio de mexilhão vou ensinar fazer uns troconóculos de mexilhão pra vocês o hambúrguer que ele faz o hambúrguer artesanal vou ensinar pra vocês uma bomba de espetinho bomba aquele outro frango como é que chama? falar de frango é, frango a parmesão frango ao molho parmesão ó cozinhar, gente é cozinhar arroz e feijão também é não, e o que que é isso aí? um te comeceu arroz um te comeceu arroz um te comeceu arroz é te comer? um te comeceu arroz nunca vi é verdade um te comeceu arroz pra ver se é bom eu queria pra você fazer arroz pra ver, Renan essas coisas sempre que você tá a fazer é, mas você gosta você comeu arroz mesmo que ela é arroz agora você vai comer coisa diferente vinha pra mim nossa, coisa diferente olha só como é um negócio diferente o que que tem Renan faz nessa casa de volta? o que é? o hambúrguer o hambúrguer o hambúrguer o hambúrguer ela viu? ela quer hambúrguer eu quero salá se você quer aqui Renan eu quero salá de frango deixa eu lavar aqui cai aqui gente caiu, vai parte vai parte o que eu ia fazer falar um dia do feio pizza ah, pizza é verdade até hoje não fez até hoje não eu combi deve então eu tô fazer já não quis a roquinha a roquinha a roquinha a roquinha tem que ser bolada eu tô fazendo mais um dia é verdade o Renan tem que fazer a pizza então eu vou estar a fazer pizza pizza do que você quer? pizza do que você quer? o donna Luísa eu gosto de calabresa eu gosto de eu gosto de portuguesa com catupeza com catupeza portuguesa mas vocês querem tudo então portuguesa é uma delícia calabresa quem gosta é a Valentina você gosta de calabresa? talvez com quem? tem lição assim essas coisas? portuguesa é calabresa tá bom tá bom vai por uma coisa aí vai não tem problema não vai cai fora as calabresas estão grandes mesmo mas dessa grande aqui ou vai suar? pode ser estrela? pode ser estrela patrocina a mãe então a gente pode ver com vocês aqui não a estrela vai patrocinar a mãe patrocina a mãe que a gente tá fazendo aqui a Luzia falou que gosta da estrela grande o que ela quer ver? estrelinha ó bom galera tá cortada aqui a cebola já ó deixar no cantinho o que que tem estrela aí querida? agora vem meu calabresão vou começar a cortar um pouquinho aqui depois que eu terminar de cortar aqui a gente volta tá? vou começar um pouquinho coloca mais aqui produção ó eu não corto muito fino não porque pra encher o bucho mesmo é corto fino e não fino né? pra render bastante e pra encher o bucho que eu não tenho ó eu vou cortar isso aqui depois a gente volta depois eu vou terminar de cortar tudo beleza? porque eu tô chorando ainda rapaz peraí eu não sou ciumento mas chorei menos mas ó segue essa dica que eu falei pra vocês vocês pegarem a cebola ai peraí ai tô chorando de felicidade o momento é incrível ó vocês pegarem a cebola descascarem a cebola colocar dentro da geladeira ela ou tiver aberta cortada no meio colocada dentro da geladeira um dia depois você já pode cortar que você não vai chorar porque o ácido já saiu o gelo diminui o ácido faz isso me ajuda mas eu tá bom eu não sou ciumento eu sou ciumento pra você Vitória você falou que não não sou ciumento eu sou um amor de pessoa não é não não sou um amor de pessoa? eu não choro eu fiquei da mãe eu não choro você não chora mãe? é difícil elas são cozinheiras as cozinheiras não choram você tá aprendendo ainda quem tá aprendendo? você eu sou um oi rapaz eu sou profissa eu não choro tá bom eu não sei como é que faz se alguém souber dá dica pra mim cortar rapidão isso aqui é ó ó ó cortei essa aqui galera eu cortei essa aqui você come um pedacinho quem tá caminhando pode depois eu volto mostrar pra vocês depois cortadinho a gente mexendo aqui beleza? bora lá dois mil anos depois bom galera cortando aqui ó tá comendo um pedaço já tá tudo cortadinho cebolinha do jeito que não é bota primeiro mesmo calabresa né calabresa eu tô esquecendo a minha própria receita não é receita é só um como é que é assim de que? para lá tic 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 vira um negocinho e aperta o botãozinho ah é ah mas tem que ligar o gás lá ah só o cima não sei não olha lá vai desligar a torneira essa torneira você tem que abrir e ó só fechar é o segredo é o segredo diferenciado de chefes da cozinha deixa eu dar uma esquentada no trem aqui primeiro e daí ele pô quer ver? agora eu vou pegar um um negócio aqui para mexer o trem entendeu? ai pega esse outro negócio olha lá pera aí ele vai mexer o trem com vacã bora pegar o negócio essa aí é melhor não é melhor essa aqui? não eu gosto dessa você gosta e eu? o problema é seu vou usar essa aí e também não pode afartar uma brecha pega lá meuitinho sua eu tenho lá fica tranquilo o que você vai fazer? ver nóis? não eu vou mijar o Mário foi mijar eu vou mijar porque você não vai os dois juntos? no banheiro? aí não deixa o aquaia eu ia baladar pra ele não deixa olha deixa eu dar o trem aqui agora o trem? cuidado a amassar uma quadrada a calabresa a gente vai treinar mas eu caramba eu sou mineiro vocês ficam cortando eu você foi pra Minas? vai como que ele falou que é mineiro? não ele é eu tenho que usar pra lá trinca nessa aí o jacaré pagó? você não colocou nem um pouquinho de gordura? não ela mesmo solta a gordura vai a gente mora perto do meu irmão lá onde a gente leva não o nosso teleta não olha lá ela ladradana presa vai que beleza vai que cheiro de coxinha é? vai que cheiro? é? que fofura tem medo de andar no mato tem olha aqui olha o tanto de limãozinho que tem olha galera limão natural limão natural mas tem outro limãozinho natural? é encontrado na mato direto do pé é isso? é de supermercado não é de supermercado não é de supermercado? é isso é da mata é lá na mata é pronta colina no pé isso porque você catou do pé? sim do pé da fruta pé da limão não pé da limão fala mãe é mais gostoso e ainda esse daqui o do a gente comprado é aquele verdinho esse aqui não esse aqui é o limão rosa? mas ele tá uma laranja onde tá vindo rosa aqui? é pode dizer o nome dele é o caipira nossa sim essa aqui tá boa tá toda bonita toda não sei o que queria passear porque achou que tá linda ai eu vou dar a volta aqui pra minha câmera man aqui eu vou voltar pra minha câmera man aqui pra não ficar mexendo o negócio trabalhar aqui no sábio 6 a receita peraí ó olha que vinteiro gente aqui é bagunça aqui é só bagunça eu acho que tá fritando vai tomando álcool álcool tá fritando tá fritando tá fritando você geralmente joga alguma coisa aqui Vitória? o que você joga? um pouquinho de gordura um pouquinho de óleo receita dando uma um pouquinho de óleo um pouquinho de óleo por que pinhinho de óleo você joga? ah tá fritando sei lá mãe, tá fritando você tá desmanchando na panela você não tá fritando toda vez que você comeu a minha você gostou? mas essa você gostou? toda vez que você gostou? você comeu você gostou? ó, aí ela tá me xingando galera por causa das câmeras não, calma vai dar tudo certo vai dar tudo certo não, não canto bem igual meu pai não viu? é só pra recapitular uns ingredientes o que é fácil cebola, calabresa, panela e fogão tá tudo certo então vai de novo cebola, calabresa panela e fogão põe palitinho e comer é isso né? é isso né? palitinho o que? vai no dedo mesmo pode ser de novo ai, ó não pode apertar comer calabresa sem nada não pode pra criança tudo bem mas os adultos tem que tomar uma lata obrigado e pra quem faz também ó, vou terminar aqui a hora que eu for adicionar a cebola aqui a gente volta de sempre beleza? bora lá esqueci de colocar a cebola pra mostrar pro povo então deixa eu colocar de novo aqui só pra fingir pra eles que eu tô colocando não é pra fingir não eu vou colocar mesmo mas aí não é pra fingir não mas pra mostrar que eu tô colocando tadinho senão eles não vão ver então galera amortando aqui ó vou jogar a cebola pra vocês aqui pra vocês verem a cebola ó pra lá e mexer eu já joguei angs um pouquinho o que você ia falar moça? cuidado é que esse pírix aí que não é meu como é que chama isso aqui? pírix pírix? não fala não sei é esqueci o nome desse negócio você acha que é pírix? pírix e não pírix é de marinete 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 é da vizinha? a marinete é da vizinha só é isso ah é onde veio seu cural? nós ganhou um cural da vizinha e eu não devolvi a panela até hoje a vizinha deu cural de uma noite cural e roubaram o milho da fazenda só pra lembrar vocês tá? eu estava doente e minha vizinha fez cural pra mim porque ela me assanhou você acha pô? eu queria curar o quente daí a vizinha trouxe ela falou o quente eu joguei uma carne no meio aqui tinha uma gordurinha legal da carne aqui ó joguei no meio já está cozinhando junto tá quase pronta galera vou tacar o fogo maior daqui você acha que tem que fritar mais? não né? você não é masterchef? o que você está perguntando pra mim? não sou oxi porque tem que pedir a opinião da mulher galera quem sempre manda é a mulher fazer o que? mentira a mulher não está mandando assim já veio até escrito na rádio e quem está comandando o mundo é a mulher sabia? mas você sabia? sério? não, eu ia falar uma pesquisa aqui a mulher está vivendo mais que os homens é? mais sem vergonha que os homens mulher mulher trabalha mais que os homens mais sem vergonha que os homens mulher faz sobre isso como faz é e aí toda alguma as feministas não fazem opa, corta essa parte trabalha, os viril mesmo meio viril essas que cuidam de criança não viram nada opa, desculpa falei desculpa, eu sei que eu sei que eu sei que é tá brincando mãe, ele falou que é verdade essas que vende boticário então nem viram nada tem bastante mulher viril parabéns para todas essas mulheres como diz o Hamilton o Renan não trabalha não só fica no celular fico fazendo vídeo para vocês eu estou trabalhando ditando as coisas porque eu posso mas ele mais come do que faz? quer fazer? você quer fazer? não, mas você vai com o que faz? um ar fácil você ergueu o fogo aqui também? já está no alto eu paguei eu paguei peraí peraí como é que acende aqui mesmo? é aqui só apertou aí nossa, cadê o que não é? não, vou botar no fogo alto aqui não estava no arco não estava no fogo baixo agora sim finalizar o trem aqui Luzia, tem um um pipipitiu para colocar? um pipitiu não, um pipipitiu para ele ia pôr aqui galera pedi um pedi um marinete aqui para marinete que é que você põe? para pôr aquela abresa aqui para o pessoal está pronto já aguenta aí é para aguentar? aguentar para poder colocar o abresa então está pronto dá uma olhada aqui está cheiroso estão sentindo o cheiro? eu estou e mal uma cervejinha para dentro obrigado por deixar a gente feliz isso aqui é para acompanhar vocês no seu final de semana e tudo mais dois mil anos depois cinco mil né olha vou dar para os meninos tem lá os os bonitão que estão lá só esperando para comer no bovinho você ia fazer mal o que aí Luzia para nós? esquentar o arroz e feijão ah tá você ia fazer mal alguma coisa tem outra panela mas quer arroz e feijão? é que a gente está aqui é que a gente está aqui é que a gente está aqui é jantar olha lá é jantar é cozinho é é tira nós ó é vai pegar palitinho ou não? faz tanto comiguinho fazer palitinho o sogro é a viola lá lá fazendo o que Mar? fazendo comidinha para o sogro hummm vamos lá vamos levar lá vai gravando o sogro o que eu queria conquistar eu conquistei já ai machucou ai vai tirar o de boca também? essa casa parece um labirinto aqui Marmozela hummm uma viradinha de perda bom apetite esse aqui vai tomar a Emel que estava trazendo aqui vai tomar mais? é mais por na geladeira bom é na geladeira aí ó os palitinhos estão aqui obrigado fica à vontade meu senhor qual é o valor? o valor? o valor é o seguinte galera dê um like se você não se inscreva se inscreva o que mais? dá um joinha aperta o sininho sininho toma mais esse medirinho ah que delícia tá mesmo entendeu? é para gravar ele não é para você para comer não sem vergonha vai para comer para comer mostra que está uma delícia faz hummm faz para isso espera aí vamos ver vamos ver vai essa aqui gosta de comer gente beleza então galera a gente vai finalizando o vídeo por aqui tá bom? então não pera pera não sai não 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 pera aí pera aí ah você vai fazer os cachorrinhos da espera calma vocês sentiam o gosto eles vão sentir o gosto não nossa que negócio mais feio calabresa a vida é bela tem que comer calabresa é isso aí olha o amarelo lá o jacaré você puxou de mim por quê? ah porque você puxou de mim estamos contente com a visita aqui nossa família agora é isso aí nós estamos todos juntos tudo junto graças a Deus é isso aí pipoquinha da luzinha que já fez galera então vamos ficando aqui mais um vídeo né pai graças a Deus todo mundo aqui então a gente vai curtir mais um pouquinho beleza? você gostou da culinária dele? é só um a guarda minha também viu? que eu só também eu sei cozinhar isso aí eu mexo bem tá tranquilo galera foi só mais pra descontrair mas é um vídeo pra vocês beleza? valeu até o próximo vídeo tchau até mais tchau 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 tchau